Olá, que nos assistem aqui no canal, sejam bem-vindos. Eu, Mónica, estou de volta para apresentar mais um vídeo. O que você está esperando para assistir ao nosso vídeo? Ele promete surpreender você. Eu bebo a vida. A vida. A longos tragos como um divino vinho. Pois ando em ti, o meu olhar eterno. Como pós, umas folhas sobre os lagos. Os meus sonhos agora são mais vagos. O teu olhar em mim. É hoje mais terno. E a vida já não é o rubro inferno. Todos fantasmas tristes. E presságio-os a vida, meu amor. Quero vivê-la. Na mesma taça erguida em tuas mãos. Bocas unidas, temos de bebê-la. Que importa o mundo. E a ilusões defuntas. Quem importa o mundo. E seus orgulhos vão-os o mundo. Amor. As nossas bocas juntas. Acabou o vídeo pessoal. Mas não fique triste não. Amanhã tem mais. Aqui no mesmo horário. Às 18 horas. Em nosso canal você pode acessar nossa playlist. Com vídeos de diversos poetas à sua disposição. Antes quero pedir para vocês. Inscreva-se no canal. Compartilhe com seus amigos, sua família. Compartilhe. Esse é o pedido que te fazemos. Beijos da Nath no coração de todos. Mundo dos poetas. Só aqui no Youtube.